A adolescência deste homem foi marcada por hostilidade e isolamento, enraizados pelas doenças que o tornavam um fardo para seus pais. Ele foi abandonado, deixado aos cuidados de sua avó solitária. Anos depois, quando a vida lhe sorri por suas próprias conquistas, os mesmos pais que o repudiaram batem à sua porta. Não para reconciliação, mas para implorar por dinheiro para seu irmão perfeito. Agora, ele enfrenta uma escolha angustiante entre o perdão e a justiça. Meus pais me abandonaram aos 14 anos na casa da minha avó por ser uma aberração devido aos meus problemas de saúde. Agora, anos depois, eles estão me implorando por dinheiro. Para contextualizar, quando eu era mais jovem, fui diagnosticado com epilepsia bem cedo. Foi bastante infeliz porque meus pais não estavam realmente preparados emocional ou mentalmente para lidar com isso. E começaram a me tratar como algum tipo de criança doente com quem não podiam lidar. Acho que eu tinha cerca de 6 anos quando percebi pela primeira vez como eles tratavam meu irmão e eu de maneira diferente. Meu irmão era 3 anos mais velho do que eu e meus pais o tratavam muito melhor do que a mim, provavelmente porque ele era muito mais fácil de lidar em comparação comigo. E como se a epilepsia não fosse suficiente por si só, a cereja no topo do bolo foi quando fui diagnosticado com dislexia e TDAH severo aos 8 anos. Nem preciso dizer que meus pais estavam com as mãos cheias comigo. Agora, seria uma coisa se eles fossem pessoas gentis e legais, gratas por ter um filho, e dispostas a enfrentar o desafio porque sei que não é fácil ser pai de uma criança com necessidades especiais. Mas foram eles que decidiram ter um bebê. Deveriam estar preparados para o que viesse. Acho que eles simplesmente presumiram que, como meu irmão tinha nascido perfeitamente saudável e bem, eu também seria absolutamente saudável, e não imaginaram isso chegando. E agora, como eu já tinha nascido, não tinham escolha não ser lidar comigo. Eles fizeram questão de me fazer sentir assim também, como se estivessem me tolerando, e não foi nada legal. Eu não tive uma infância muito boa e normal como a maioria das pessoas. Não apenas por causa das minhas doenças, mas também por causa dos meus pais. Na verdade, eu diria que a maior parte da minha miséria infantil foi causada pelos meus pais, não pelas minhas doenças. E isso foi uma parte muito pequena, mas a maneira como eles responderam e me trataram, isso foi o que realmente me deixou chateado. Eles sempre me trataram como um pare na minha própria família e eu nunca me senti incluído. Eles fizeram questão de me fazer sentir como um fardo indesejado na família. Eles andavam pisando em ovos ao meu redor, e era como se toda vez que eu entrava em uma sala, eles paravam de falar instantaneamente, e toda a vida era sugada daquela sala só porque eu havia chegado. E é assim que eles me tratavam quando eu tinha literalmente menos de 10 anos. Então, só piorou com o tempo, e minha saúde mental estava bastante frágil. Eu simplesmente não conseguia aguentar. Então, comecei a me comportar mal na adolescência, e acho que os hormônios adolescentes combinados com a miséria de crescer em uma casa onde eu sempre sentia que não era desejado, isso simplesmente quebrou meu coração, e eu comecei a reagir mal. Parei de me esforçar para estudar e comecei a reprovar todas as minhas aulas de propósito, só porque estava muito bravo com meus pais e com a maneira como me tratavam. Eu era desobediente, desafiador, e absolutamente rude com todos que conhecia. Eu estava afastando todos, até mesmo meus amigos. E eu sabia que não era coisa certa a fazer, mas eu estava tão miserável que não sabia como mais conseguir a atenção dos meus pais. Mesmo assim, eles não pareciam se importar muito. Toda vez que eram convocados pela escola, só porque eu havia quebrado uma regra ou me comportado mal de alguma forma, eles apenas suspiravam de decepção, mas nem se davam ao trabalho de me repreender. Era incrivelmente frustrante e eu odiava estar com eles. Eu até fazia birra em casa e tentava chamar a atenção deles dessa forma, mas então eles simplesmente me ignoravam completamente e conversavam entre si. Nem se davam ao trabalho de baixar a voz para que eu não pudesse ouvi-los. Diziam coisas como que eu estava tendo um ataque novamente e continuavam revirando os olhos para mim e me dizendo para ser normal. E isso era o máximo que eu conseguia deles e era realmente de partir o coração para mim. Mas então, quando eu tinha 14 anos, quebrei uma regra importante na escola e decidi enlouquecer, levando um maço de cigarros para a escola e começando a fumar um bem no meio da aula. E então, quando meu professor exigiu que eu parasse e me mandou sair da aula, eu o mandei se ferrar. E isso foi praticamente a gota d'água para mim, porque eu já tinha sido bastante encrinqueiro na escola antes disso, mas sempre escapava ileso porque meus pais diziam a todos que eu não era uma criança normal e que não estava exatamente bem da cabeça. Então, tinham que desculpar meu comportamento. Mas depois disso, não houve mais volta. Fui expulso, e essa foi a única vez que meus pais ficaram realmente furiosos comigo. Eles realmente brigaram comigo naquele dia e disseram muitas coisas que acho que nunca vou conseguir esquecer ou perdoar. Não eram coisas que eu já não sabia, mas simplesmente doeu ouvi-los dizer isso em voz alta. Eles me disseram que se arrependiam de ter metido, e se soubessem que eu me tornaria uma criança tão psicótica, nunca teriam seguido com a gravidez e a teriam interrompido assim que soubessem. Eles me chamaram de fardo para a família e disseram que estavam melhor quando tinham apenas um filho. Então, agora eles iam garantir que eu saísse da família e nunca voltasse. Fui colocado de castigo por uma semana, e durante essa semana, eles literalmente me trancaram no meu quarto. Não me permitiam sair para nada além de ir ao banheiro, e até minhas refeições eram enviadas para mim no quarto. Eu não tinha permissão para ir a lugar nenhum ou falar com ninguém, e eu estava absolutamente miserável. Eu me sentia como um prisioneiro em confinamento solitário, exceto que isso era muito pior porque eram meus próprios pais que estavam fazendo isso comigo, e eu não acho que tinha cometido um crime como tal. Eu estava apenas me comportando mal, e acho que isso era meio culpa deles porque nunca me deram o tipo de atenção que eu queria, ou melhor dizendo, precisava, porque eu era uma criança, e eles deveriam ter sido bons pais para mim. Foram eles os que estragaram tudo, e eu estou pronto para admitir que eu não era o mais fácil de lidar com todas as minhas doenças, mas eles deveriam ter considerado isso. Eles deveriam ter pensado bem antes de decidirem ter um bebê. De qualquer forma, depois de uma semana sendo tratado assim, finalmente descobri o que eles queriam dizer quando disseram que eu nunca seria permitido voltar para a família novamente. Do nada, um dia meus pais me disseram para entrar no carro com todas as minhas coisas. Meu irmão e minha mãe empacotaram minhas coisas enquanto eu esperava no carro, e cerca de uma hora depois eu estava todo empacotado e nós estávamos dirigindo. Era um caminho familiar, e em poucos minutos percebi que estávamos indo para a casa da minha avó, a mãe do meu pai. Então, na minha cabeça, pensei que talvez eles fossem me deixar morar lá por algumas semanas para eu colocar minha cabeça no lugar, porque eu sabia que minha avó era uma disciplinadora rígida, mas também sabia que ela tinha um ponto fraco por mim e me tratava muito melhor do que meus pais. Não achei que isso seria uma punição para mim, mas uma vez que cheguei lá, percebi que isso não seria um arranjo temporário. Na verdade, eles estavam me largando na casa da minha avó para que ela me criasse, porque estavam desistindo de mim, e não me queriam mais por perto. Foi por isso que eles tinham levado aquela semana toda, foi para convencer minha avó a me criar. Quando chegamos à casa da minha avó, meus pais tiraram todas as minhas coisas e deixaram na porta, e me disseram para carregar tudo para dentro. Eles me disseram que essa seria minha nova casa agora e que não queriam mais contato comigo, especialmente depois do que eu tinha feito. Segundo eles, eu estava fazendo o meu melhor para arruinar a reputação deles, mas agora, eu tinha cruzado uma linha e não podia voltar atrás. Enquanto estávamos na porta, tentei implorar para que não fizessem isso, porque apesar de tudo, eu ainda queria ter um relacionamento com meus pais. Não sei porquê, eu tinha 14 anos e estava desesperado para ter algum senso de pertencimento na minha família, então foi muito difícil para mim aceitar o fato de que estavam me abandonando na casa da minha avó. Eu também estava um pouco preocupado com o fato de que minha avó provavelmente não seria capaz de cuidar de mim, e foi por isso que levou uma semana para ela me aceitar, já que estava envelhecendo e já tinha mais de 60 anos. Eu sabia que minha avó me amava, mas não sabia se ela realmente queria me acolher, então senti que estava indo de ser um fardo para meus pais a ser um fardo para minha avó. Eu não queria decepcioná-la, porque mesmo no passado, sempre que eu a visitava e ela descobria as coisas que eu fazia em casa e na escola, ela ficava bastante decepcionada. Mas então ela sempre me encorajava e dizia que sabia que eu era feito de uma matéria mais forte. Tentava me convencer de que meus pais mudariam de ideia se eu me comportasse melhor e tinha fé em mim. Esse foi outro motivo pelo qual eu não queria morar com minha avó, porque senti que ela também começaria a me ressentir, assim como meus pais. E eu não podia me dar ao luxo de perdê-la também. Era algo meio complicado, então tentei implorar para que me deixassem ficar com eles, mas me disseram que já tinham decidido. Bem na minha frente, disseram à minha avó que tinham desistido de mim e não queriam nem ouvir falar de mim. E então disseram que não queriam mais uma aberração comemorando com eles e queriam focar no meu irmão, que era muito normal, e isso realmente me abalou, porque esse era o tipo de linguagem que os valentões na escola usavam para zombar de mim. E realmente doeu ouvir meus pais usando o mesmo tipo de palavras para mim. Porque uma coisa era as crianças maldosas na escola dizerem isso para mim, e isso não me afetava tanto porque eu estava acostumado, mas quando ouvi meus pais me chamarem de aberração, percebi que eles eram os maiores valentões da minha vida. E na verdade, estavam me fazendo um grande favor ao me deixar morar com minha avó porque nunca me amaram, não importa o que eu fizesse, e aposto que mesmo se eu tivesse me comportado melhor, eles provavelmente não teriam se importado, porque para eles meu irmão era o único filho que tinham. Então, depois disso, parei de implorar e aceitei o fato de que agora eu ia morar com minha avó. E eu decidi, na minha cabeça, que ia ser melhor, porque eu merecia melhor e minha avó também. E eu não ia jogar minha vida fora só porque meus pais não me amavam. Uma vez que meus pais partiram, minha avó e eu nos sentamos e tivemos uma conversa muito necessária. Ela me disse de forma muito transparente que, embora me amasse, ela não estava exatamente pronta para me acolher. Ela tinha várias preocupações sobre mim porque tinha ouvido falar da maneira como eu estava me comportando com meu pai, e disse que, na idade dela, não seria possível lidar com uma criança problemática como eu. Ela disse que entendia que eu precisava de ajuda, mas não tinha certeza se seria capaz de fornecer o tipo certo de ambiente para eu crescer. E foi por isso que ela estava hesitante sobre me aceitar ou não. Por isso levou uma semana para tomar essa decisão. Mas depois que meu pai lhe disse que me tinha colocado de castigo e me mantido trancado no meu quarto durante a semana em que ela estava pensando no que fazer, ela decidiu que seu filho não era o tipo certo de pai para me criar, e pediu desculpas por não ter interferido antes. Ela também tinha que se preocupar consigo mesma, pois ela era viúva e idosa, então não sabia se me acolher e adotar seria a coisa certa a fazer. Mas agora que ela soube como eu estava sendo maltratado, ela pôde entender por que eu estava agindo da forma que estava. Ela me disse que queria um novo começo comigo e queria fazer o certo por mim, ao contrário dos meus pais. Ela disse que eu deveria ver isso como uma oportunidade, e foi o que fiz. Pedi desculpas a ela por tudo que tinha feito no passado e disse que a perdoava por não ter interferido antes e não me adotado mais cedo, apesar de saber como eu estava sendo maltratado pelos meus pais. Então decidimos deixar tudo no passado e trabalhar juntos para que eu pudesse ter um futuro melhor. E eu sou, e sempre serei grato à minha avó por tudo que ela fez por mim, porque realmente não acho que teria me tornado a pessoa que sou hoje se ela não tivesse feito parte da minha vida, e não tivesse decidido me acolher. Praticamente mudei minha vida depois daquele dia com a ajuda da minha avó e é por isso que estou onde estou hoje. Depois que me mudei para a casa da minha avó, fiz um esforço consciente para ser melhor em tudo o que fazia, e ela também tentou fazer o certo por mim, me ajudar, e me proporcionar o tipo de ambiente que eu precisava para me destacar no que fazia. Ela contratou os tutores certos para me ajudar nos estudos e até me matriculou em uma escola particular e fez questão de que todos soubessem que eu tinha necessidades que precisavam ser atendidas, para que não me tratassem como qualquer outro aluno. Mas, ao contrário dos meus pais, ela não usou isso como desculpa, mas como motivo para me fornecer a ajuda que eu obviamente precisava. E isso me ajudou, o que provavelmente é a razão pela qual consegui me formar com boas notas e ir para a faculdade. Como qualquer outro garoto, pude fazer tudo o que queria, e por isso só tenho a minha avó a agradecer. Meus pais continuaram a visitar minha avó ocasionalmente, mas nunca me viam, e eu conseguia ficar fora da vista deles. Toda vez que visitavam, eu saía de casa e só voltava depois de ter certeza de que eles tinham ido embora. Eles não pareciam se importar com isso, e eu também não. E isso continuou por alguns anos. Mas então minha avó teve uma grande briga com eles sobre isso e lhes disse que eram pais horríveis por não tentarem falar comigo, especialmente quando eu estava melhor, e eles tinham uma razão para falar comigo e pedir desculpas pelo que fizeram. Eles se recusaram a reconhecer que cometeram um erro ao me criar e fingiram que eram pais perfeitos, eu que era apenas uma criança má. Eles me chamaram de maçã podre e aberração novamente, e minha avó perdeu a paciência. Então ela disse para nunca mais voltarem e eles obedeceram. Eles eram tão egoístas que não podiam aceitar o fato de que não foram bons pais para mim, e foi por isso que eu me comportei do jeito que me comportei quando tinha 14 anos. Mas por causa da orientação da minha avó, eu melhorei, e mesmo assim eles não pareciam entender isso. Então, depois disso, não houve mais conversa com eles. Por quase 10 anos, minha avó e eu não falamos com eles e fingimos que essas pessoas nunca existiram para nós. Eu alcancei muitas conquistas e atingi muitos marcos, mas nunca falei com meus pais e eles nunca me procuraram. Mesmo com as redes sociais, eu nunca os bloqueei. Eles poderiam ter me procurado, mas eles simplesmente escolheram não fazer isso. E só agora eles me procuraram. E isso porque minha avó faleceu há alguns meses. Foi muito triste para mim, já que ela era a única pessoa que eu tinha que genuinamente estava do meu lado, não importava o que acontecesse. Mesmo que não estivéssemos morando juntos nos últimos anos desde que me mudei para a faculdade, me formei e consegui meu próprio lugar, ela ainda era minha rocha e meu sistema de apoio. Então a vida tem sido muito diferente sem ela, e eu ainda estava tentando lidar com a perda quando ouvi dos meus pais. Nem seis meses se passaram desde que ela faleceu, mas eles já estavam à minha porta exigindo que eu compartilhasse minha herança com eles porque, aparentemente, meu irmão muito normal e saudável não está indo melhor do que eu, como eles esperavam. E agora eles precisam da minha ajuda para limpar a bagunça que ele fez. Eles me visitaram há alguns dias e meu irmão não estava com eles, o que foi surpreendente porque, antes disso, toda vez que eles visitavam, meu irmão sempre vinha junto. Decidi interagir com eles e conversar porque realmente pensei que eles estavam lá para pedir desculpas. Mas depois de um pouco de conversa fiada e condolências, foram direto ao ponto. Eles me disseram que enquanto estava na faculdade, meu irmão desenvolveu um certo hábito com drogas e agora isso estava afetando sua capacidade de trabalhar. Não sei por que estavam tentando minimizar isso, porque pelo que entendi, ele estava em sérios apuros e precisava de ajuda. Então agora queriam que eu compartilhasse minha herança com eles, quando eu recebesse o dinheiro, para que ajudasse eles a pagar pela reabilitação do meu irmão e para ajudá-lo. Perguntei por que ele não poderia simplesmente frequentar um dos programas de baixo custo que eles poderiam pagar, e me disseram que tentaram, mas não era bom o suficiente para ele, e ele precisava de um programa residencial, que aparentemente custa muito. Agora, pessoalmente, não conheço ninguém que tenha ido para a reabilitação e não sei quanto custa, e não vou fazer o suficiente para realmente descobrir o custo. Tudo o que sei é que agora tenho meu próprio dinheiro já que tenho um bom emprego. Estou confortável, e sei que minha avó também estava bem financeiramente, já que meu avô deixou muito dinheiro para ela e ela investiu com muito cuidado, o que é muito bom para mim, mas ruim para meus pais. Porque apesar de saberem disso, eram orgulhosos demais para manter contato com ela, ou mesmo pedir desculpas no final, sabendo que provavelmente precisariam do dinheiro de qualquer maneira. Eu não me importava com nada disso. Apenas disse aos meus pais que estava disposto a ajudá-los com qualquer quantia que precisassem, mas havia apenas uma condição. Que era que eles teriam que reconhecer publicamente tudo o que fizeram no passado, a maneira terrível como me trataram, as coisas que disseram para mim, e também a maneira como trataram minha avó. E então eu queria que eles também reconhecessem que agora precisavam da minha ajuda e porque precisavam do dinheiro de mim para que todos pudessem saber o que estava acontecendo conosco. Porque durante anos mantivemos as coisas privadas porque minha avó não queria nenhum drama. Mas agora que vieram até mim e tiveram a audácia de pedir ajuda, para compartilhar o dinheiro da minha avó com eles, apesar da maneira como nos trataram nos últimos 10 anos, achei que isso era necessário. Não me senti mal ao pedir isso a eles, já que queria que dissessem publicamente tudo o que fizeram de errado. E quando disse isso a eles, seus rostos literalmente caíram. Tentaram negociar comigo e disseram que eu estava sendo irracional e meio egoísta. Mas eu disse que essa era minha condição e eles poderiam aceitar ou deixar. Eu não teria problemas em fornecer o dinheiro que precisavam. Não tenho nada contra meu irmão e nem contra eles, mas eles definitivamente teriam que reconhecer o que fizeram para eu poder seguir em frente completamente com o que aconteceu. Porque me trataram mal, não havia como fugir disso. E eles também não foram legais com minha avó e estávamos falando sobre o dinheiro dela. Então, se queriam o dinheiro dela, tinham que reconhecer o que fizeram. Era tão simples assim. Não sei por que eles estão sendo tão estranhos sobre isso. Mas quando disse isso a eles, começaram a me chamar de sem coração, insensível, e disseram que nunca esperavam algo assim de mim. Eu disse a eles que não deveriam esperar nada de mim, considerando o fato de que não falamos nos últimos 10 anos. E agora, se queriam minha ajuda, teriam que reconhecer e aceitar seus erros e pedir desculpas por eles. É isso. Não quero ouvir mais nada sobre isso. Eles foram embora depois disso, depois de muito choro e acusações, mas eu não cedi. E agora estão tentando me fazer mudar de ideia e dizendo que meu irmão está em uma condição muito ruim e que ele precisa da minha ajuda. Mas não entendo por que esperam que eu simplesmente faça coisas por eles quando nunca esperei que fizessem nada por mim. Minha avó e eu só tínhamos um ao outro. Eles nunca se preocuparam e nos ajudaram mesmo em verificar como estávamos. Mesmo quando minha avó faleceu, eles provavelmente não teriam descoberto se eu não tivesse contado aos meus parentes. E foi assim que souberam sobre o funeral e tudo mais. Então, por que eu deveria ajudar pessoas que não tiveram nada a ver conosco nos últimos 10 anos? Mesmo assim, só quero ter certeza. Eu estou errado por dizer aos meus pais que não os ajudarei financeiramente se não aceitarem e reconhecerem publicamente seus erros? Atualização 1 Obrigado por todos os comentários no meu post original. Estou indo bem. Muito obrigado por perguntar. Tem sido realmente difícil para mim lidar com a perda da minha avó, mas ela era muito idosa e estou feliz que ela esteja em um lugar melhor agora. Ela viveu a vida ao máximo e sei que ela não faleceu com arrependimentos. Então, obrigado pela preocupação e pelas condolências. De qualquer forma, em relação aos meus pais, eles ainda estão tentando me incomodar online, mas eu lhes disse que se não fizerem o que eu disse, podem desistir de qualquer esperança de herdar algum dinheiro. Sei que minha avó deixou tudo para mim no testamento e tenho certeza de que meus pais sabem disso também, já que o advogado enviou um e-mail. E agora, tudo o que eles podem fazer é sentar e esperar, pois eu não vou voltar atrás na minha palavra. Já faz uma semana desde que falei com eles pela última vez, e como nenhum dos apelos deles funcionou comigo, eles recorreram a me enviar fotos do meu irmão, e ele parece mal. Ele está em uma condição patética e continuam me enviando fotos dele, dizendo que esse é o cara que precisa da minha ajuda e que eu realmente deveria me dispor a fazer algo por ele. Para isso, eu só tenho uma coisa a dizer, onde eles estavam quando eu precisava desse tipo de ajuda? Eles me abandonaram, e tive sorte de minha avó estar ao meu lado, caso contrário, não sei onde eu teria acabado. Eles não se importaram comigo, e por mais que eu sinta a pena do meu irmão, não posso ajudá-los se eles não pedirem desculpas pelo que fizeram. E tem que ser público porque quero que todos saibam que tipo de pessoas eles realmente são. Se eles puderem deixar o ego de lado só por essa única coisa, acho que os ajudarei, porque, honestamente, para mim, trata-se de destruir o orgulho deles. Foi o orgulho deles que os fez fazer tudo. E agora, se eles realmente querem ajudar o filho que afirmam amar, terão que deixar isso de lado. Então agora quero ver o que vem primeiro para eles, meu irmão ou o orgulho deles. A atualização 2 10 dias se passaram desde a última vez que falei com meus pais, e depois de um tempo, parei de responder as mensagens deles. Então, hoje, eles apareceram na minha casa novamente. Há algumas horas atrás, mas desta vez trouxeram meu irmão com eles, e ele estava mal. Na porta mesmo, eu disse que eles não podiam fazer isso, e que se continuassem, só estariam prejudicando as chances de conseguir alguma coisa de mim, pois eu não estava confortável com isso. Nem mesmo para meu irmão, já que só podia imaginar o quão desumanizante era ser usado como um fantoche. Eu disse para saírem, e por um tempo, eles se recusaram a se mover e me disseram que, se eu quisesse que saíssem, teria que prometer que os ajudaria assim que pudesse. Eu disse que não faria nenhuma promessa desse tipo, e que, se tentassem me intimidar, eu chamaria a polícia, e isso não seria bom para eles, dado o estado do meu irmão. Isso os assustou e eles foram embora, mas meu pai me disse que tanto minha avó quanto eu éramos as pessoas mais egoístas do planeta, e isso vindo deles, considerando como eles me largaram na porta da minha avó, só porque não podiam lidar com uma criança com necessidades especiais. Na verdade, eles não queriam lidar comigo porque eu não era o menino perfeito que esperavam. Se minha avó e eu somos egoístas, as palavras para descrever o que eles são ainda não foram inventadas. A atualização 3 Então, meio que esqueci de postar aqui porque fiquei muito ocupado com o trabalho. De qualquer forma, quase dois meses se passaram desde a minha última atualização e muitas coisas mudaram. Por exemplo, meus pais estão bloqueados agora e eles não têm mais como me contactar porque me mudei para um apartamento melhor em um novo bairro. Então eles não têm o endereço, e desta vez, eu deixei claro para todos os meus parentes que não devem fornecer meu endereço a ninguém, especialmente aos meus pais. Porque da última vez, alguém decidiu que meus pais mereciam saber onde eu morava, já que o filho deles estava sofrendo, e lhes deram meu endereço. O que foi como conseguiram entrar em contato comigo, mas desta vez eu garanti que isso não aconteceria. De qualquer forma, depois da última vez que conversamos, quando meu pai me chamou de egoísta, decidi bloqueá-los, porque, honestamente, não queria mais esse drama. Eles me mostraram que, para eles, o orgulho sempre viria em primeiro lugar. Ele veio acima de tudo na vida deles, até mesmo do filho que eles alegavam amar. Eu posso aceitar que eles nunca me amaram e nunca me quiseram por causa da minha dislexia, TDAH, e os vários problemas que eu tinha. Mas meu irmão era alguém que eles sempre alegaram amar e que era perfeito para eles. Então, como eles não podiam fazer um pequeno sacrifício por ele, está além da minha compreensão. Tudo o que tinham que fazer era reconhecer que cometeram um erro. Seria muito fácil de fazer também, porque, mesmo que tivéssemos tentado ao máximo manter as coisas privadas, a maior parte da nossa família já estava ciente da rixa entre nós. Então, não era como se eles fossem reconhecer algo que ninguém sabia. Mesmo assim, eles não queriam pedir desculpas pelos erros porque, em suas cabeças, nunca fizeram nada errado e eram perfeitos. Bem, eles podem manter suas crenças para si mesmos, e eu vou manter minha herança para mim. Justo. Isto nos leva ao fim desta história. Seria impossível para o autor convencer seus pais narcisistas a deixarem o ego de lado. Ele provavelmente teria mais sorte convencendo a chuva a voltar para as nuvens. O autor não teve culpa de nada durante sua infância. Ele era apenas uma criança com problemas. E, como ele mesmo disse, seus pais é quem decidiram ter um bebê. Nada justifica seus pais o abandonarem. E, apesar de me sentir mal pelo seu irmão, ainda concordo que o autor está mais do que certo em não ajudar. E se você vai abandonar alguém, pelo menos não volte rastejando. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor deveria ter ajudado seus pais? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.